Fala, fala galerinha! Eu sou Norberto e esse é mais um Elefante Literário com comentários sobre Olhos de Cão Azul, de Gabriel Garcia Marques. Vou lá me dizendo que o link pra comprar esse livro pra quem se interessar tá aqui no box de descrição, você não paga nada mais por isso e ainda vai ajudar a gente aqui do canal. Só lembrando aqui, pra quem ainda não sabe, Gabriel Garcia Marques é vencedor do Prêmio Nobel de Literatura. E aqui nesse livro tem reunidos 11 contos que o autor escreveu entre 1947 e 1955. Aqui ele vai tratar como tema geral a morte com um tom meio surrealista, meio realismo fantástico que tá presente em outras obras dele. E a fantasia, toda a ambientação que tá aqui nesse livro, ela faz parte de um estilo que tá presente nos grandes livros do autor, como O Amor nos Tempos de Cólera e 100 Anos de Solidão. Quem souber mais sobre esse tipo de informação, deixa aqui embaixo nos comentários pra que a gente possa enriquecer o conteúdo. Como eu já disse, ele vai tratar basicamente sobre a morte e tem muita coisa surrealista, muita coisa que à primeira vista não faz sentido aqui nesse livro pra quem tá lendo. Que você lê e seu amigo, sua mente, ele prega peças, você fica, pelo amor de Deus, o que é que tá acontecendo aqui? Não tô entendendo nem nada. Ou muitas pessoas que podem perceber significados diferentes no mesmo conto. Como eu já percebi aqui que eu pensei que um conto era uma coisa, depois eu fui pesquisar, era outra coisa completamente diferente. Talvez eu não tenha entendido muito bem, talvez não tenha. Entre os contos que tem aqui, alguns dos que me chamaram a atenção, o primeiro foi A Terceira Renúncia, que é justamente o primeiro conto, que me pareceu logo de cara com o conto de terror, porque ele vai falar desse personagem, que morreu pela primeira vez quando tinha 7 anos de idade, pelo que deu pra entender do conto, vítima de febre tifoide. Mas o que é que acontece aqui? Ele se mantém vivo desde então por 18 anos. A família dele resolve que vai manter o garoto vivo até os 25 anos. Vivo não, né? Meio vivo, meio morto. Só o corpo dele vai se desenvolvendo, mas ele não tem nenhuma relação com as outras pessoas. Ao mesmo tempo, a gente sabe dos pensamentos desse personagem, a gente vai vendo o sofrimento dele, vai vendo a depreciação da carne, vai vendo ele apodrecer, ele descreve a sensação dos ratos comendo sua própria pele, e da sensação que ele tem com isso. Principalmente um ruído muito forte que ele sente, e descreve isso desde a primeira página. Outro conto que eu achei muito legal é Eva está dentro de seu gato, que vai contar basicamente sobre o espírito dessa mulher, que está dentro de um gato, e lembra da época que era viva, e tem saudades de coisas que ela fazia, como, por exemplo, a grandiosa experiência de chupar uma laranja. Diálogo de um Espelho fala sobre a história de um irmão vivo que passa a ver o irmão morto dentro de um espelho. Esse aqui foi um dos que eu fiquei meio assim, pra entender, sabe? Agora, muito legal é o conto Olhos de Cão Azul, que dá nome ao livro. Ele vai falar sobre duas almas, né, que se procuram em sonhos pela cidade, escrevendo nas paredes e falando pras pessoas justamente a frase Olhos de Cão Azul. E quando essas pessoas acordam no dia seguinte, não conseguem se lembrar dos seus rostos. Agora, eu acho que o conto que mais me interessou aqui foi Nabu, o negro que fez esperar os anjos. Ele vai falar um pouquinho sobre a loucura, sobre como as pessoas com algum tipo de deficiência eram tratadas. Nabu era um negro que cuidava dos cavalos, né, lá de uma casa, dos seus patrões, enfim, até o dia que ele levou um coice. E nessa casa tinha uma menina que sofria de algum mal psicológico, e Nabu era a única pessoa que se dava bem com ela, porque ele colocava um disco pra ela tocar, pra ouvir música, e fazia acompanhar ela em alguns momentos. Daí, depois desse acidente, ele foi piorando ao longo do tempo, e a família amarrou ele dentro de um buraco lá, pra que ele não convivesse mais em sociedade, porque ele não era mais digno disso. Que nem essa menina, que faz parte da família, teoricamente, mas vive presa dentro de um quarto. No final das contas, eu gostei de alguns dos contos que tem aqui, mas a maioria não, sabe, não rolou aquela conexão muito, eu acabei dando três estrelas ao livro, e achei, pelo meu entendimento, um livro mediano. Pode ser que tenha pessoas que tenham gostado muito desse aqui, mas eu não me afeiçoei muito, como eu me afeiçoei, por exemplo, por Doze Contos Peregrinos, que também é um livro de contos do mesmo autor. Se você já leu Olhos de Cão Azul ou alguma obra de Gabriel Garcia Marques, não esquece de deixar aqui nos comentários pra gente conversar um pouquinho, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, e ficar ligado em tudo que tá rolando por aqui. Valeu! Tchau, tchau. 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 Obrigado.